Então vamos lá para mais uma resolução do ENEM de 2022. Lembrando, se você tiver interesse em fazer parte do extensivo Checkmate 2023, clique na descrição desse videozinho aqui. Então vamos lá. Então para lá resolveu uma questãozinha aqui mais fácil de questão de escala, apesar que tem um distrator aqui. Vamos lá, vamos dar uma lida. Um casal está reformando a cozinha de casa e decidiu comprar um refrigerador novo. Observando a planta da nova cozinha, desenhada na escala de 1 para 50, notaram que o espaço destinado ao refrigerador tinha 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que, para um bom funcionamento e fácil manejo da limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam uma distância de pelo menos 10 centímetros de outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas laterais. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e larguras máximas em metros respectivamente iguais a. Então olha só, vamos fazer uma regrinha de 3 aqui, na escala que ele passou para a gente. E ele fala que esse espaço aqui é destinado ao refrigerador. Então pô, tem um espaçozão aqui destinado ao refrigerador. Bora ver como é que funciona esse cara. Vamos supor que esse aqui é o espaço, eu quero saber a altura e a largura. Ele fala que a altura aqui, como é que a gente vai descobrir a altura? Só fazendo uma regrinha de 3. 1 está para 50, assim como 3,8 está para x. Vou multiplicar invertido aqui, 3,8 vezes 50 é igual a x. Então vai ficar o que aqui? Vai ficar x é igual a 190 centímetros, tranquilo? E a gente vai fazer isso aqui agora com a largura. O esquema é o mesmo, então vai ficar 1 está para 50, assim como 1,6 está para x. Vai ficar 1,6 vezes 50 é igual a x. Vamos supor aqui em cima. x é igual a 80 centímetros. Beleza? Então a gente tem 1,90, vou colocar aqui 190, que é 1,9 metros, e aqui 0,8 metros. Seria essa a resposta? Cadê? Cadê 1,90 e aqui? Seria isso? Não. Por quê? Isso aqui é o espaço de altura e de largura. Só que ele fala, ele quer saber a largura e a altura do refrigerador. Então o refrigerador tem que ficar aqui dentro. Então pensa assim, o refrigerador vai estar aqui dentro. Certo? Algo mais ou menos assim. E aí tem que ficar o quê? 10 para cá e 10 para cá. Se tudo isso aqui vale 0,8, o refrigerador vai ser o quê? 0,6. Aqui tem 10 centímetros, vou colocar o 0,1, que é a mesma coisa que 0,1 metros, 10 centímetros. E aqui tem 0,1. Então a minha altura vai ser 1,8. Então a minha respostinha aqui dá a alternativa letra A de A, isso aí. Beleza? Então valeu. E aí E aí E aí E aí E aí